Bom só, eu sou o Igor e serem muitíssimo bem-vindos para mais uma aventura aqui do Spider-Man. Ora bem... É muito claro. Eu nunca pensava que eu ia convincir-te de pegar a hidrobaixa. Ora bem, estamos aqui na... Na Feira de Março ou na Feira São Mateus americana. Bem-vindos. Vamos fazer isso. Passe-se. Não tenho ideia de quem você está contra. Boa sorte. Você vai precisar. Eu acho que isto é com o comando, não é? Fingres no trigger. Os caras estão no trigo. E eles estão lá. A grande Ilha Coney abriu a volta por 3 anos. E nossos competidores voltados parecem ser os maiores de espíritos. O que você está fazendo? Estou distraindo-te. E está funcionando. E está funcionando. Go P. Você está tomando o seu lado? Pois é. Estou a perder. Ganhei! E o nosso campeão retornado mantém o seu crown Espere, vocês querem o seu príncipe? Estamos bem, obrigado Eu vou ficar bem com um crown Próximo, bora Eu não queria estar a fazer todos E cheguei o páscoa Como você pode pensar sobre comida agora? Você sabe eu, eu tenho muitos talentos Claro Ok, eu sei que nós prometemos que não falamos de vida real Mas eu preciso de um momento E você tem que vir ao IMF Você pode ver o novo office Pete Eu sei, eu tenho que Mas eu estou tão ocupada tentando empressar o chão Ah Eu amo essa Pula Ah, depois estão ali as coisas que eu quero fazer Um, dois, clama junto E três Ah, ah, piada, percebi esta Tem medo das alturas Mais dois O que é que ele não corre? Corre, pita Fogo Oh Oh, bullseye Você não deveria ser capaz de fazer isso Ok, próximo E um outro está desaparecido Prontos para colocar nosso amor para o teste? Sim, vamos Vamos Você sabe o que? Não, não, não Ok, vocês dois vão se declarar soulmates Eu vou voar solo Olha se eu dar as vinas Casanova Boa sorte Boa sorte Sou-me, não é? Não tem pressão O que isso sabe sobre nós? Talvez que você deveria entrar com ela? Ou talvez que tudo está demais para pensar ainda? É Sim, talvez Boa Boa, isso não pode ser certo O que é isto que está lendo? A temperatura de nosso corpo? Ou a temperatura de nosso corpo? Ou a temperatura de nosso corpo? Eu deixo isso Aqui, vamos fazer isto depois Vamos lá cá Três, estou a ver ali quatro Ah sim, três porque outra vez jogaram com isso Vamos lá, vocês dois amados Tem mais parque para explorar Boa Boa Não se preocupe, eu tenho você É isso... Tombstone? O que ele está fazendo aqui? Parece que ele é um... Mecânico? E... E... Sabe o dia? Hehehe Obrigado por me tirar, cara Poder ter sido muito ruim Talvez... Talvez... Podemos provar o rollercoaster Bro O que é isso? Tombstone? Stereo? O que é isso? Não é que é um parque realmente Um prazer mixente para a tecnologia ou melhorar? O que é? Vamos lá? A linha de memory Na verdade Um prazer Tanto um garoto Você está bem? Estou muito nervosa Não se preocupe Quais são as chances que a pessoa que Harry deu este prêmio Seria o único escritor que está perto de ele Isto está a andar muito plagadinho O que é o que estás a fazer não é? Agora sim Agora está a dar Speed Demon Estou a ver tanta velocidade para ser Speed Demon Estou a ver mais um Seve ele agora aqui O que é que era? Ah 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 Não vai esperar não mais Ah 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 O que você fez isso? Tudo bem, líder de medo. O que está próximo? Nosso último. A apresentação da noite. A musculação. Oh, você conhece, bebê. Nunca se acalou aquela bellinha. O sonho sempre me deixou de voltar. Eu acho que esse será o ano. Você viu aquele cara que estava salvado? Ele foi fissado. Nunca se encontrou. Uhhh... Hum... É o seu admirador secreto ou não? Ah, Jonah? Nada. Não há uma palavra no meu artigo ainda. Ainda não acredito. Vamos encontrar algo para acalhar. Onde é que está isso? Isto aqui? A sua esquerda. 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 Tudo bem, tudo bem. A sua esquerda. Quem está no primeiro? Pep, vamos lá. Éh! 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 Ficou bem, Harry, não me desculpe. A única coisa que vai desculpe é a Parker-se. Vão, vão, vão. Vão, vão. Vão, vão! Vão, vão! Vão, vão. Vão, vão. Vão, vão. Vão, vão. Vão, vão. Vão, vão. Acho que foi o ano. Harry, foi algo mais. Sim. Não tenho... Não tenho ideia como eu fiz. Ok. Como é que fazermos algo mais... calmo? Parece que a linha Ferris wheel já morreu. Mas a big wheel é aqui, não há? Sim. Você é mais... Você é mais, certo? Se você quiser terminar da noite... Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Vou estar a fazer tudo, senão vou mais sair daqui. Ei. Ei, eu vou deixar vocês dois, vamos lá. Vamos ver se eu posso ganhar um pouco mais. Você parece muito feliz. É engraçado... Harry está conseguindo uma segunda chance, mas... eu me sinto... que eu estou conseguindo também. Vocês dois vão fazer uma equipe. de novo. Oi, 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 oi. O bugle foi postado. Jona colocou você na fronte da página? Você vai ser um editor! Eu deveria trazer um champanhe. Hunters, escorpions e explosões? Oh, meu. Hum. Jona colocou a história de novo. M.J., eu... Já tem 5 mil views. Eu tenho que escrever um tipo de história diferente. Quando a confiança... alguma vez... Ei. Acontece algo. Você sempre faz. de novo. Obrigado. Claro. E, ai, se você precisar de ajuda de seu amizade do Spiderman, eu diria que nós fazemos um equipe também. Mesmo se eu esqueça o champanhe. da próxima vez. E aí, vêm eles! Ais no tombstone. Tome. Devemos... Tome. 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 Super villainy hunting this time! Mysterio? Tombstone? Ah! Bolas! Caraca! Fiquei aqui preso Cri! 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 Tombstone can handle himself! You can't take on all of us! Is that right now? Let them hurt anyone who hasn't gotten out of the park yet! Oh no! Harry! Come on Harry! Pick up! Pick up! Knick off! Hey! It's Harry! Leave a message! Henry! Go Foley! MJ! Harry isn't answering his phone! I've got my hands full with these hunters, and I don't see them anywhere! Our ferris wolf pot is about to touch down. I'll make sure he's safe. And you stay safe too! And you know I don't go anywhere without my Zimkarian sidekick. Is that what you call your Sable Stingray? Still works out again. I'll let you know what I find here. Still works out again. I'll let you know what I find here. Opa! Opa! Eddie! You got it. You got it. You got it! You got it! Ele está no caminho de corrida. Isso é onde o Tombstone estava trabalhando. Ele é difícil. E assim são esses caras. Hunter, comece seus engines! E que o melhor combate ganha! Você sabia que ele ia ser oito. Spider-Man? Foda-se! Você tem dois! Ei! Bumpercars estão em uma parte diferente da parte! E stay погuando, Enfico. E vocês já estão em uma parte diferente da parte! Eu vou ficar em uma parte diferente. Inflável! Você encontrou Harry? Não há ainda, mas eu vi o Mysterio. Bom dia. A Ivan's food squad não parece ser interessada em eles. Tipo, em todo. E eles devem apenas querer Tombstone. Obrigado por a ajuda. Sim, eu vou procurar Harry. Tem realmente um reinfastamento aqui. A gente não deixa eles no caminho. Out of the way. Bomba. Opa! Tá bom! De onde eu vou? Ugo... Nice, Toggy. Bomba. Ainda está aqui outro. Tanto. Aí está. Não voltas mais tarde. Agora não foi realmente uma boa hora. O Espírito está abaixo. Vá para o tombstone. O Espírito está abaixo. Estou indo, Lottie. Estes netos não são jogadores. Veja se você luta. Vá para o jogo. 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 Você deveria parar? Aqui é um signo! Get them out! Incoming! Deathmatch! Bolish! I'm on the move! Watch your head! I'm on the move! Oof! Oof! I got these guys, Tombstone! You just worry about breaking through that net! Never thought I'd see the day you defend me! You and me both, Lonnie! But these guys' boss wants you dead! He's a hunter! And he's making supervillains his prey! Guessing he's not open to a call for my parole officer about how I turned my life around? Since he's already killed Scorpion? Probably not! Target law! Okay, let's go ahead! Let's go ahead! Onde é que ela está? 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 Onde está? Boomba! Daria ele! Nonononono! Zizneiras! Tchau! Hmm... Ok! Last stop! Everyone out! Tchau! Eeeh! Befaitha! Tchau! 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 Isto está! Foi понимаю que... Sim, é! Sim! Calma! Ok, nós temos que conversar. Nós estamos certos. Spider-Man? Eu sei, eu sei. Mas primeiro, o que são essas coisas que estão saindo de você? Eu acho que é o meu tratamento. Dr. Connors disse que é uma forma de aprendizado exo-suit, mas eu não sei se que poderia... Espera. Você sabe o que isso significa, certo? Nós ambos possamos super-poder. Só pensar em que podemos fazer para o mundo... Vamos lá. Eu não sei. Eu sei. Eu... Eu acho que ainda temos que entender como funciona isso. tudo funciona. Bem... É um maluco que nenhum de nós tem um laboratório artístico para executar alguns testes. Eu vou garantir que a costa está limpa. Te encontrei lá? Me chamo quando você está pronto. 2ª chance completo. Vamos ali acima. Acho que está ali uma mala. É o Harry. Tem que ir. Ei, eu saí a base. Ok, eu saí a base. Ha, saí a base. Mano, quantas vezes você disse isso? Literalmente. Ah, tem ali uma coisa à frente. E tem ali... Bem, deixa-me ver aqui uma coisa. Science X para Spider-Man. Ok, vamos a fazer este. Não, não vamos. Vamos fazer, mas no próximo episódio. Agora vamos. Estava assim que já tínhamos novos fatos. Isto custa coisas. Por enquanto eu não vou estar a gastar. Já tinha dito. Mas vou voltar a gastar coisas nos fatos. Não, não tenho interesse. Prefiro gastar nisto. Gadgets. Não, não, não. Tenho dois. Porque este ainda não dá no A. Ah, desbloquei nível 18. Ok. Este é só para o nível 23. Echam. Ah. Ah. Que... Perdão. Echam. Ai. Ficou. Então nesse caso já não posso fazer mais nada? Não. Ah, ah, ah. Ok. Desbloqueou este. Nos fatos deve ser do... do Miles, certeza. O Miles, sinceramente, não tem assim os fatos, nada por ele. Eu já acho bastante fatelas. Bom, está feito. Pessoal, o vídeo vai ficar por aqui. Já sabem, espero que tenham gostado e a gente vê-se a próxima. Fui!